Olha, uma fiscalização do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro encontrou falhas e superlotação no Hospital Federal do Andaraí. Quem tem informações pra gente ao vivo é a Michele Maia. Me conta, Michele. É, Tino. Superlotação, déficit de médicos nos plantões e também falta de materiais e insumos básicos, como, por exemplo, um algodão. Problemas que já solam o Hospital Federal do Andaraí há pelo menos um ano, mas continuam prejudicando, e muito, os pacientes e também os profissionais que trabalham ali no local. Mas o que parecia ser ruim, Tino, ficou ainda pior. Durante uma fiscalização realizada na terça-feira, o Conselho Regional de Medicina do Rio, o CREMERG, constatou que a unidade de saúde agora só conta com direção geral, ou seja, não há diretor médico nem chefe de emergência. Agora, os casos foram esvaziados no último mês e, de acordo com o coordenador da Comissão de Saúde Pública do CREMERG, o Pablo Vasques, ele disse também, Tino, que quando a equipe do Conselho chegou ao hospital para fazer essa vistoria, nenhum responsável pela unidade estava presente, ou seja, o abandono está geral. Meu Deus do céu, a que ponto nós vamos chegar? Muito obrigado, Michele.